A gente tem agora, mudando um pouquinho aqui o assunto, a Petrobras estava, pelo menos por enquanto, estava conseguindo acompanhar aqui algumas altas, inclusive a gente tem alta da Comote hoje também. Eu queria falar um pouquinho sobre essa companhia, esse turbilhão de notícias aí sobre a empresa. Tem aumentado fortemente a volatilidade do mercado, claro, assim como também a percepção de risco dos analistas com as ações da companhia. O que dizer sobre essa volatilidade? Esse cenário deve seguir com essa posição? Depender das declarações, claro, de políticos envolvendo a companhia e também as políticas de preço, principalmente com a proximidade das eleições. Como que está a tua visão sobre isso? Porque a gente já chegou a ver, inclusive, dias em que, hoje não seria o caso, mas teve dias aí para essa semana que estava com o mote aí disparado e a Petrobras não conseguia acompanhar, por causa justamente de todos os coentos. A turbulência política, né? Nós estamos vendo... Bom, essa é uma confusão que vem desde o impeachment da Dilma. Até o impeachment da Dilma, a Petrobras foi usada claramente para seus propósitos políticos, ela teve aquela sequência de escândalos, de questões de má gestão. Por exemplo, a compra da refinaria de Passadena, o pessoal gastou 1 bilhão e 300 milhões de dólares, se não me engano, esse era o número da época, para comprar um negócio que valia 45 milhões de dólares, né? Quando foram fazer o valuation real da empresa, ela valia muito menos. Você teve toda a questão caótica da construção da refinaria de Abreu Lima, lá perto do porto de Suape. Você teve uma série de questões. A partir da saída da Dilma, quando o Temer nomeou o Pedro Parente como presidente da Petrobras, a empresa passou a se reorganizar e ela refletiu isso no preço das ações, né? A gente vê aí que de 2000, o nadir do preço da ação foi em fevereiro de 2016, quando a ação chegou a custar 4,54. E do impeachment em diante, ela teve aí até o Corona Crash, até o final de 2019, uma valorização de 125%. Ela pulou aí desse, do patamar já de uns, vamos lá, o impeachment foi mais ou menos em setembro, ela teve uma valorização aí grande, né? Do patamar de 9, 8, 8 reais, para chegar a custar 30, né? Depois ela teve seus problemas, mas ela veio subindo aí, acompanhando o preço do petróleo. Mas o Pedro Parente, ele começou a fazer uma política de acompanhamento do preço do combustível consumidor final em função do preço do petróleo. O que causou um choque gigantesco, o pessoal deve lembrar aí em 2018, eu lembro, deve ter sido junho ou julho, foi no inverno de 2018, teve aquela mega greve dos caminhoneiros que parou o país. Isso aí já foi a primeira reação a uma gestão mais profissional da Petrobras. E com a chegada do capitão Jair aí à presidência, essas pressões aumentaram demais. O pessoal vai lembrar, talvez não lembre, mas em abril de 2019, com menos de três meses de governo, já começaram as primeiras confusões. Eu lembro que o presidente fez uma intervenção aí, ele contestou um aumento anunciado de diesel. Numa quinta-feira à noite, naquela época as opções venciam na sexta-feira e a liquidação das opções vencidas era na segunda. Teve uma queda acho que de 8%, a Petrobras abriu caindo 8% numa sexta-feira de vencimento de opções. Foi um negócio assustador, já deu uma mexida grande de mercado ali. E de lá para cá, esse desejo, porque o petróleo vem subindo. Principalmente depois do Corona Crash, você teve aquele momento em que o futuro de petróleo ali, um pouquinho antes de decretarem os lockdowns, o futuro de petróleo chegou a valer até negativo em março de 2020. Mas o preço do petróleo vem subindo e a empresa precisa acompanhar na venda do seu produto o preço internacional, senão ela está subsidiando para o consumidor final em detrimento dos seus acionistas. O que, se fosse uma empresa 100% estatal, a gente pode até discutir a validade desse modelo. Ah, não, olha, vamos ter uma empresa 100% estatal porque ela vai funcionar mais ou menos como uma agência, como um colchão. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem isso, você tem as petroleiras que são de mercado, só que você tem por trás uma espécie de agência reguladora com estoques de regulação que mais ou menos controla o preço do petróleo. Isso é uma forma de se fazer. No Brasil, talvez você devesse ter a Agência Nacional do Petróleo funcionando de uma forma diferente com a Petrobras sendo uma empresa de mercado aberto e não tentando subsidiar o preço do petróleo. Agora, quando você tem uma empresa de mercado aberto tentando fazer um papel governamental, o acionista se sente, no mínimo, lesado. Então, é o que nós temos passado e eu acho que enquanto a Petrobras não redefinir, o governo, a Petrobras, o Ministério das Minas e Energia, a Agência Nacional de Petróleo, não sentarem e definirem um novo modelo para esse tipo de atividade. Ah, não, legal, olha, o governo vai usar o seu dividendo do lucro da Petrobras para subsidiar o petróleo na bomba. Tudo bem, pode ser uma alternativa. Não, o governo vai ter um enorme estoque regulador que ele vai utilizar para suavizar os movimentos de grandes altas de petróleo. Quando tiver grandes baixas, ele vai recomprar futuros de petróleo, alguma coisa desse tipo. Pode ser. Pode ser uma solução possível. Existem mil jeitos de se fazer isso, mas essa tentativa de utilizar politicamente a Petrobras em detrimento do dividendo do acionista minoritário vai causar sempre. É óbvio que vai causar. Não existe nenhuma razão para isso não acontecer.